Dog, Gouto Demun vai fazer uma frota de novos milionários? Será mesmo que ela vai voltar e continuar subindo ao longo prazo? Vamos ver se ela vai ter mesmo potencial de fazer mil por cento, dois mil por cento, ou até mais do que isso. Pra quem não sabe, mil por cento é uma multiplicação de 10x. É você colocar cem reais e tem um retorno de mil reais. É você colocar dois mil reais e virar vinte mil reais. É você colocar dez mil reais e voltar cem mil reais e assim por diante. É uma multiplicação totalmente possível no mercado de criptomoedas. Lá em 2017, eu com o Nano e Tron transformei o Poco e o Chain na época, que era três mil, em mais de cinquenta e dois mil reais. Esse tipo de multiplicação acontece, e muito, em Meme Coins. Só que eu quero trazer aqui uma informação muito importante. Um adendo, Meme Coins é loteria. Tudo que eu falo nesse vídeo não é um aconselho, tudo que eu falo nesse vídeo não é uma dica de investimento, é apenas educação, é apenas um vídeo educacional. Tudo pode acontecer quando a gente fala de Meme Coins. Eu já vi Meme Coins subindo do dia pra noite 100%, 200%, 1000%, realmente é um grande cassino. Então tudo que eu falo aqui não é pra você tá comprando, é pra você ver se de fato faz sentido, e aí sim você vai tomar a sua própria conclusão. Então vamos para a tela do meu computador, meu querido. Você vem aqui, ó, no Coin Market Cap e você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui em Memes, olha só. Vai clicar aqui em Memes. E aí agora você já começa a ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó. A gente tem aqui a criptomoeda Meme Coins Dog. Ela tá com 715 milhões de dólares. Se ela bater aqui na Dog Coin, já vai dar uma multiplicação de mais de, vamos ver aqui, mais de 2 mil por cento. É você botar 10 mil reais e voltar, cara, 200 mil, literalmente. E aí você pergunta pra mim, Alexandre, isso é possível? Cara, Memes Coins, cara, realmente é difícil você fazer uma análise. Ainda mais a Dog Coin. Dog Coin não, a Dog Go to the Moon. Go to the Moon. Ela tá muito viral, tá muito viralizada. Ela veio da Roonies, que é um braço do Bitcoin. Então ela tem todos os aspectos pra dar muito certo a longo prazo. O Tokenomics dela é sensacional. Tem 100 bilhões em circulação. Só que o total é 100 bilhões. Então tudo que tinha que estar no mercado, já tá no mercado. Um grande diferencial dela é isso aqui, ó. Ela não fez pré-venda, não fez alocação em time, não tem trader de insider que tem informações privilegiadas, não pagou nenhum influenciador. Não fez nenhuma promoção paga, não é a favor de baleias. Distribuição totalmente justa e gratuita. 100% liberado. Não vai pagar nenhuma listagem em corretura centralizada. Não vai pagar nada pra Market Makers. Então realmente é uma memecoin que tá se mostrando bem justa, né? Tá se mostrando bem justa. Ela tem sim alguns diferenciais, galera. Isso tudo aqui pra mim são grandes diferenciais em questão de descentralização. E aí você deve estar se perguntando, Alexandre, aonde que eu compro essa criptomoeda DOG, Go to the Moon? A corretora que eu indico, que eu tô utilizando, que os meus alunos estão utilizando, que eles estão amando, inclusive, é a corretora Bing X. Uma das maiores corretoras do mundo. Você consegue estar comprando mais de 700 criptomoedas no mercado de spots. Ela tá liberada aqui na Bing X, tanto pra spots quanto pra mercado futuros. Inclusive, uma informação muito importante aqui, é que se você opera em corretora que você não consegue fazer contratos futuros, você já é carta fora do baralho. Porque como é que você vai ganhar dinheiro na queda? O mercado começa a cair, entra em bear market, inclusive, não precisa nem derreter pra tá em bear market. O mercado já é volátil por si só. Aí o mercado começa a cair e você fica rezando pra voltar a subir, porque a sua corretora não permite operar em short. Cara, assim não dá. Então, na corretora Bing X, você se cadastrando através do meu link, eu vou conseguir liberar pra você um mega desconto nas taxas e uma premiação de até 25 mil dólares ao você realizar o seu cadastro, pra você também estar realizando os investimentos. Na corretora Bing X, como eu falei, você consegue estar comprando a Dog Go To The Moon sem nenhum problema. Esse vídeo aqui é a nossa segunda parte da série Go To The Moon, Dog Go To The Moon. E vamos focar agora na análise gráfica, meu nobre. Ela fez aqui, ó, um dump. Fez aquele dumpzinho de, olha só, 41%. 41% de queda. Só que agora ela já tá recuperando. Só que ela tá numa região, vamos dizer, de retração. Entre 38% a 61% é uma região de retração. Aqui formou uma linha de tendência de baixo também. É importante dizer isso. É uma região de pressão vendedora, então tem que tomar cuidado pra ver se de fato ela vai estar conseguindo segurar aqui ou não. Mas ela só vai voltar a subir de uma forma frenética quando ela ultrapassar essa linha vermelha. Quando ela ultrapassar essa linha vermelha, meu querido, aí a bichinha vai ter o potencial de romper essa linha branquinha aqui, que é a resistência dela de 0,008. E depois a próxima resistência aqui. E aí depois é uma alta absurda. O que ela não pode fazer de maneira nenhuma é romper um suporte. que na verdade é o suporte mais importante do gráfico da Dog Go to the Moon. Que é esse suporte aqui, ó. Olha aqui, meu nobre. Tivemos vários toques aqui. Esse toque aqui no semanal e dois toques... Não, eu tô no gráfico diário. E mais esses dois toques aqui no gráfico diário. Se perder aqui, aí já era. Porque ela meio que vai estar quebrando a estrutura dela de alta. Ela ainda tá numa estrutura de alta aqui, ó. Não pode estar perdendo esse último suporte aqui, não. Porque aí vai ser... Hum... Cara, vai ser horrível. Então é muito importante que ela se mantenha acima dessa linha aqui. Essa linha verde, principalmente, acima dessa região. Olha aqui, ó. Onde é que tá a média móvel? Tem tanto pouco dado a amostra. Vamos botar aqui, ó. 21. Já rompeu a média móvel de 21. Vamos ver aqui de 50. A de 50 tá esse... Poucozinho aqui, ó. Tá essa bolinha branca, mas... Vamos supor que tá mais ou menos assim, ó. A média móvel de 50. É importante ficar acima da média móvel de 50, tá? Vamos ver se ela tá fazendo algum padrão gráfico nesse exato momento. Vamos ver aqui... É, não, não. Isso aqui não é nenhum padrão gráfico, não. Ela tá meio que segurando exatamente nessa região aqui, ó. Que é uma região das retrações de Fibo. Vamos voltar agora para a análise de potencial de alta. Então, depois da Doggy Go to the Moon, a gente tem a Book of Mammy, Brat, Bonk, Doggy, Weave, Hat, Pepe. Se ela bater o market cap da Pepe de 5 bilhões, já vai ser uma multiplicação de mais de 500%. Já vai ser uma alta absurda, né? Agora, é sempre importante que você tenha uma visão de longo prazo. Porque no mercado de grito, tudo pode acontecer. Então, é capaz que ela realmente faça esse tipo de multiplicação. Então, por isso que se você for comprar, você tem que comprar dentro de uma estratégia diversificada. Porque por mais que o retorno seja muito alto, você deve diversificar quando o risco é muito alto. pra você não fazer cagada, porque tudo pode acontecer nesse tipo de projeto. Se você gostou desse vídeo, esmaga o botãozinho do like, se inscreva no canal, seu calabreso. E deixe um comentário aqui falando se você tá comprando ou não. Fale pra mim qual cripto de meme que você tá investindo. É isso, forte abraço. Tchau, tchau.